Bom rapaziada, é hoje a gente tá aqui no vídeo de hoje porque eu vou tá comentando basicamente aqui pra vocês o porquê aqui de não vai tá vindo né, o porquê que não veio, melhor dizendo, porque a gente já tá aqui no update né, o porquê aqui realmente que não veio justamente aqui o rework que a gente tanto aguardava, como o da Control, o da própria Dragon aí que era dois reworks aqui que a gente esperava muito véi. Então bom, é basicamente isso, no vídeo de hoje eu vou tá explicando aqui pra vocês o porquê que não veio e tudo mais essas coisas aqui e bom, parece que não, mas o rework deles dois né, da Control e da Dragon é mais óbvio do que não o porquê né mano, inclusive eu vou tá explicando aqui melhor pra vocês no vídeo, então é isso, agora realmente bora lá. Salve rapaziada, antes de começar o vídeo aqui eu tenho um aviso aqui pra vocês, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado aqui pela Destiny World, que bom pra quem tá se perguntando, é uma loja aqui que vende Robux e Game Pass aqui mais barato aqui no Discord. Aqui basicamente a gente tem um mini tutorial aqui de como tá comprando, após o pagamento adicionaremos você no Roblox e depois disso entraremos em um server e ele envia a Game Pass ou o Gift Card aí pra você de diferentes formas né. E observação, isso vale pra Game Pass e obviamente aí pras frutas permanentemente, agora se você for tá comprando Robux ele vai tá mandando o Gift Card aí no seu privado. Esse aqui é o preço da tabela de Robux aqui pra quem quiser comprar, como dá pra ver aqui tá muito em conta esse preço e bom, é esse aqui o Robux, agora vamos para o Block Streets, que inclusive é o cargo chefe aqui do canal, ele vende aqui algumas Game Pass, como dá pra ver aqui ó, duas vezes drop, os barcos mais rápido, estoque de fruta, duas vezes mais tria, duas vezes dinheiro e aí ouro né mano. E também obviamente a Fruit Notificator né. E como eu disse, basta abrir um ticket e tá explicando qual você quer e todo o passe que eu mostrei lá vai tá se realizando, beleza. Temos aqui também o Anime Fighters aqui que é um jogo que eu conto, temos também o Anime Fighters que é um jogo aqui que eu praticamente cresci no YouTube aí, bom, quem tiver interesse aí, quem joga, tá todas as Game Pass aí com os preços, beleza. Anime Warriors 2 aí, também não fica pra trás e também tá aqui com todas as Game Pass aqui, beleza. Outro jogo muito parecido aí com o Block Streets é o King Legacy e também tá aqui, como dá pra ver aqui com todas as suas Game Pass aqui, beleza. E bom, essa é Destiny World, beleza rapaziada, quem quiser tá comprando aí, o link tá comentário fixado aí com ela, beleza. E também na descrição aí tá o link aí do grupo do Discord deles pra quem quiser entrar em contato e tá adquirindo o seu, beleza. É isso, muito obrigado Destiny World e ao Nissin aí que é o dono da loja, qualquer dúvida pode tá entrando em contato com ele e é isso. Muito obrigado agora, bora com o vídeo de hoje, bora. Bom, como todo mundo sabe, meio que era prometido assim que já ia tá vindo agora, mas tipo, na real, inclusive eu já tinha feito um vídeo sobre isso, né. E eu fiz um vídeo, tipo, acho que umas duas semanas antes de vir exatamente o rework. E lá eu já dava uma teoria que por que que não ia tá vindo, que no caso era um motivo bem óbvio, principalmente o da Control. E no caso é um motivo óbvio, por quê? Porque se a gente for ler, principalmente aquele post lá, que foi que anunciou que ia vir todos esses reworks e tudo mais, rapaziada. A gente lê e é algo bem óbvio, eles dizem que vão tá sendo, tudo aquilo lá vai tá sendo distribuído em updates, não só em um. E, mano, o que eu achei mais engraçado é que, literalmente, depois que eu terminei esse vídeo, eu fui, postei ele e eu li comentários que eu estava falando merda, né, que eu estava fazendo clickbait. Bom, chegou o update e a gente viu que não, que realmente eu estava certo, né, porque, segundo pessoas, eu estava enganado. Mas, enfim, aonde que isso agrega e o que que significa, então? Significa que, literalmente, vai tá sendo cancelado? Não. Por quê? Porque vai ter que tá vindo uma hora. Agora, e fato é, mano, é umas duas frutas que, pelo menos no mangá e no anime, tem muita, mano, tipo, muito fã e tudo mais. O pessoal curte muito lá o próprio Kaido, querendo ou não, o povo acha da hora e tudo mais. E, óbvio, são frutas que era pra ser melhores aqui no jogo, entende? Não me leve a mal, mas, tipo, são frutas que são ok, mas, tipo, poderia ser muito melhor, né? Então, principalmente pela classe delas, que elas são, acho que, da classe mais, tipo, mais rajada de pegar assim. Eu não lembro agora, mas acho que elas são míticas, na real. Tem uma aqui, ó, que a gente consegue ver, ó. Eu tenho exatamente a control, ó. Elas são, ó, míticas, né? Ambas aqui são míticas, então, tipo, cara, realmente uma fruta mítica ser muitas vezes piora, assim, não tem muito sentido, entende? E sim, inclusive, eu consegui pegar a mamute aqui, né? Eu tava procurando... Ah, morri, boa. Tava procurando o Leviathan. E, de repente, mano, de repente apareceu a Mirage. Quando eu fui na Mirage, tava com o... Comente, né? A lojinha com a... A querida aqui, né, mano? Então, eu já aproveitei e peguei, beleza? Mas, enfim, falando mais sobre esses reworks. Os motivos possíveis são esses. Mas, só uma coisa que eu gostaria já de dizer pra vocês, inclusive. É pra vocês estarem ficando ligados. Muitas pessoas, inclusive, próprio... Acho que foi o Chafe. Eu não me lembro ao certo agora quem foi. Mas tinha feito um post que meio que indicava aí que vai ter agora, justamente, também, um novo evento. E, no caso, o evento não vai ter como ser de outra coisa além do Natal, né? Então, provavelmente, vai demorar um pouco, mas vai ter esse evento aí. Cara, essa habilidade aqui tá difícil de acertar, mano. Mas, enfim, toda hora eu erro. E, enfim, cara, é mais ou menos isso, tá ligado? É, realmente, não vai ter por agora. Pode ser que eles cheguem aí, né? Esses dois reworks, justamente junto com esse evento. Não sei, mas, tipo, de fato, a gente tem que ficar ligado aí. Porque, óbvio, não é algo que vai ser cancelado, que não vai estar vindo mais. Mas, bom, só vai demorar mais um pouquinho aqui do que a gente acreditava. Porque, principalmente, eu acho que a gente já imaginava que não ia estar vindo da Control agora, né? Mas, tipo, a gente imaginava, pelo menos, que o da Dragon ia estar vindo, tá ligado? E isso aí, realmente, isso aí eu mesmo imaginava. Todos os, tipo, vazamentos e tudo mais, assim, sempre, tipo, mostrava uns negócios com fogo, assim, e tudo mais. E, cara, eram uns fogos que eram, tipo, idênticos da habilidade da Dragon, tá ligado? Então, ficava, pô, mano, não tem como não ser outra coisa, tá ligado? E, realmente, era outra coisa na real. Mas, enfim. O mais provável só é que vai estar sendo adiado, entre muitas aspas, tá ligado? Então, podem estar ficando tranquilos aí. Não é que nunca mais vai estar vindo, ou que foi cancelado, ou algo do tipo. Só vai estar vindo mais em breve aí, beleza? Então, podem ficar de boa. Provavelmente, o Rework da Control e da Dragon devem vir juntos aí. Não sabemos se vai estar vindo exatamente os dois juntos. Mas, fato é, vai estar vindo ainda. Provavelmente, eles devem estar querendo trabalhar com mais cautela, tá ligado? Acho que, realmente, nesse update, tipo, realmente, na real, veneno, tipo, seria muita coisa pra trabalhar. Porque, querendo ou não, o foco, por si só, desse update, né? Não é, tipo, fruta. E, querendo ou não, já teve o Rework visuais nas frutas, né? Então, eu acho que, realmente, seria algo bem desnecessário por agora, sabe? Tipo, eu acho, na minha opinião. Então, foi uma boa escolha, apesar dos apesares. Então, deve dar uma demoradinha a mais do que o normal. Mas, se aí, a gente já tá acostumado, né? Como esse próprio update foi um exemplo. Demora e demora, mas chega e todo mundo gosta. Não tem muito o que fazer. Mas, bom, vai demorar mais um pouquinho do que o normal. Não sei se chega justamente nesse evento. Inclusive, pode ser que chegue. Sinceramente, porque, em breve, eu vou estar fazendo um vídeo melhor sobre isso daí. Sobre umas pistas aqui que a gente tem. E eu vou estar fazendo esse vídeo. E eu espero que vocês acompanhem, porque o vídeo vai estar sendo bem produzido e tudo mais. Então, é isso, né, rapaziada? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje. Se curtiu, já sabe. Apoia com o seu gostei. E é isso, rapaziada. Eu espero que tenham gostado. E o vídeo tem ajudado vocês. Então, apoia com o gostei, se caso ajudou e tudo mais. E é nóis, rapaziada. Se inscreve aí, porque a gente já chega nos 100 mil inscritos. Falta apenas 50 mil. E é isso, mano. Espero que tenham gostado. Redes sociais, com o grupo do Roblox e do Discord na descrição. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.